E ele gerou pra mim um relatório, não é um relatório, tá? Ele é um site, um arquivo HTML, tá? Com os itens da minha base. Tudo bem, desenvolvedores? Aqui é Jefferson do canal Jefferson Dev. Faz tempo que não sai vídeo aqui pro canal, né? Mas eu vou gravar um outro vídeo explicando o motivo e as razões de ter essa ausência de vídeos, tá? Mas vamos tratar aqui sobre o tema desse vídeo aqui, tá? Que vai ser bem simples. Mais um vídeo pra realmente voltar, ativa, tá? Vai voltar os vídeos pro canal. E é um tema bem curioso, tá? Na verdade, o que eu vou mostrar aqui pra vocês é mais uma curiosidade e um experimento, tá? E eu achei interessante mostrar isso aqui pra vocês, do poder que o Delphi ainda tem, ok? Então, se você quer aprender a fazer relatórios em HTML, você vai ver como é que eu fiz, como é que eu consegui fazer isso aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos pro vídeo. Bom, já aqui no Delphi eu tô com um projeto bem simples, ok? Tô com uma tela bem simples aqui, como eu falei, é um experimento, né? Então, basicamente como é que funciona, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu já tenho um HTML gerado, mas em princípio eu vou... Deixa eu executar esse carinha aqui, tá? Eu também tô rodando o champ aqui logo abaixo. Deixa eu dar um ok aqui, beleza. Então eu tenho aqui essa pequena aplicação. Então basicamente é um crude que eu tenho aqui, tá? E eu tô gravando três tipos de dados, né? Um de texto, um outro de texto, que é um memo. E aqui é o de quantidade, que quando ele vai pra base, ele vai como tipo inteiro, ok? E aqui eu tenho alguns itens aqui, que são itens obviamente fictícios, né? Mostrando aqui quatro campos, né? Que é o campo de ID, o campo de nome, descrição e quantidade, ok? Então, qual é a mágica aqui? Eu vou tá clicando aqui em gerar HTML, ok? E aqui é o gerado. Posso fechar aqui. Eu vou abrir agora a parte desse projeto. E vou tá abrindo aqui o arquivo HTML que foi gerado, né? Então eu vou tá clicando aqui no index, né? E ele gerou pra mim um relatório. Não é um relatório, tá? Ele é um site, é um arquivo HTML, tá? Com os itens da minha base. Basicamente é isso, tá? Bem simples de entender. Então, o que eu quero que vocês entendam nesse vídeo aqui, não é você repetir esse processo aqui. É você pegar esse conceito e aplicar em outras coisas. Se, por exemplo, você gera relatórios naquele padrão de PDF, utilizando o ACBR, o FastReport ou o FortReport, né? Existe uma possibilidade de você fazer desse modo aqui. Por que você não tem que gerar um quando você precisa? Por que não gerar um HTML também e o cliente, de repente, vê essa informação no navegador, né? Fica mais simples, aparentemente, né? Mas vamos entrar aqui na parte de código. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, tá? E em seguida, se você quiser aplicar isso ao seu projeto, você já vai ter uma ideia do que fazer na sua aplicação. Beleza? Então eu vou voltar pro Delphi aqui. E vamos tentar estudar um pouco esse código aqui, beleza? Bom, como eu falei pra vocês, eu tenho aqui um banco, né? Simples mesmo aqui, utilizando o MySQL, né? Então deixa eu só carregar aqui a minha base, que é bem simples. No caso aqui, base, eu tenho aqui um banco de dados chamado relatórios. E nessa parte de relatório eu tenho aqui uma tabela chamada itens, né? E aqui são os itens que eu estou utilizando nesse exato momento. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma classe chamada funções, tá? E tá aqui todo esse projeto nas funções, né? Então eu tô utilizando, nesse caso, classes pra meu projeto. Pra que o meu form principal fique mais simples, né? Então eu abri aqui, deu um f12. Eu tenho aqui coisas muito pequenas, né? Que eu tô sempre fazendo a referência pra minha classe de funções. Mas a minha função propriamente dita pra gerar os HTMLs é essa aqui, ó. Que é o generateHTML. Então o que é que ele faz aqui? Ele, ele, eu utilizo um t-stringlist, né? E ele junta tudo, o próprio stringlist tem um comando aqui de add, né? Então você vai colocando um add e ele vai colocando um abaixo do outro ali. No final, eu salvo o arquivo utilizando a codificação de UTF-8, que o Delphi não entende isso, não entende pontuação, CCL e acentuação. Então eu faço, eu salvo esse arquivo e gero esse arquivo com todos esses cabeçalhos aqui. Ele gera um index.html pra mim. E juntamente com a codificação. Poderia faltar um detalhe extra aqui, que seria o seguinte. Assim que ele gerar esse arquivo HTML, você poderia utilizar o componente de FTP pra que você pudesse enviar isso pra tua servidor de hospedagem, por exemplo. Se teu cliente tá querendo um relatório, você pode gerar isso pelo teu próprio sistema. E a tua própria aplicação envia esse arquivo em HTML via FTP. Fica muito interessante isso. Entendeu? Então, primeiramente, esse template eu mesmo criei, né? No caso aqui, eu só abri a parte aqui de onde estaria esse template, né? Que eu tenho uma parte aqui dentro do raiz mesmo, que é esse index, né? Que é basicamente um exemplo que eu utilizei pra poder... Eu criei, eu construí primeiro esse template, né? E em seguida eu adaptei isso pra o Delphi. Então, ele basicamente tem uma estrutura em HTML. Eu criei tudo na mão isso aqui primeiramente, juntamente com o meu estilo aqui em CSS. E depois eu peguei todo esse código, eu dei um ctrl-a, né? E ctrl-c. E depois fiz de uma forma que ele pudesse ir adicionando os itens. Você percebeu aqui no Delphi, ó. Ele tem três cabeçalhos de edge aqui. O primeiro é o cabeçalho que vai daqui do início até aqui. Até aqui, tá? Depois, como aqui eu vou estar alimentando os itens, né? Então, ele pega daqui pra baixo até aqui. E depois eu fecho com o body e o HTML aqui. Você pode perceber que o body e o HTML aqui é o menor que tem. Beleza? Basicamente isso. Então, ele gera lá no save to file, ele gera um arquivo index.html. Joga isso pra minha parte do Win32. Mas, como eu falei, você pode utilizar um componente ali de FTP pra poder enviar isso pro servidor. Basicamente, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Bem simples de entender. Dessa forma, você pode criar uma alternativa interessante, tá? É um experimento, como eu falei pra vocês, que obviamente pode ser bagunzeiro o que eu tô falando aqui. Mas é uma ideia interessante. E eu passei a implementar isso em alguns projetos, tá? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Acompanhe aí mais vídeos que eu vou fazer o possível pra colocar mais pela semana pra compensar o tempo que ficou sem vídeos, tá? Vai ter outros vídeos um pouco diferentes pra mostrar o novo computador que eu tô utilizando. qual é a configuração dele, tá? De preferência, eu vou estar colocando até um outro vídeo falando o notebook que eu utilizava antes, tá? Pra vocês verem a diferença de equipamento que eu tô utilizando. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo aqui, pessoal. E se liga aí pros vídeos da próxima semana, beleza? Até mais.